Filipe, a estreia nesta máquina, que tal é que correu? Correu bem, eu nunca tinha feito o Aragón, nunca tinha feito a Baixa Espanha, foram 180 km difíceis, o carro é muito bom, a suspensão é muito boa, o chassi é muito bom, é uma surpresa agradável, mas é uma prova muito difícil, com muitos seios, muita pedra dura, no meio de vários rios secos, foi duro, mas o carro está-se a comportar muito bem, para a primeira prova. Como é que se gerem estes 180 km? O Paulo Torres ajuda um bocadinho, ou bastante, ficámos sem uma escova à frente, portanto foi mais difícil do lado dele, portanto foi mais difícil para ele, mas gera-se com alguma dificuldade, mas acho que estamos prontos para amanhã voltar a mais de 300 e quase 400 km, penso que sim. Paulo, pista, roadbook, marcações? Não, olha, em termos de marcações de roadbook, impecável, houve agora novas tecnologias, novas cartas de controlo, são através do Stella, também nada de extraordinário, só que deram-nos a informação ontem à noitinha, não dá para estudar muito bem aquilo, mas foi pacífico, nada de mal. Prova relativamente aos outros carros, este também é estranho, nunca tinha andado neste carro, aliás tinha dito que nunca andava num carro destes, mas tendo em conta a idade, é fantástico, fantástico, a suspensão é fantástica, a gente chega ao fim, não nota quase nada no corpo, tem uma velocidade de intermédia fabulosa, num mau piso, então é aquilo que passamos bastante mais depressa do que um carro dito normal, um quinto calor, como é normal em Aragón, mas estamos bem dispostos e com vontade de amanhã continuar e fazer mais quilómetros, que é agora o que nós temos que fazer neste carro, de resto está tudo impecável com a condução brava do meu piloto, é ali uma joia dentro do carro, uma boa diversão, um bom ambiente e haja quilómetros para a gente fazer, estamos para isso.